Então, basicamente, eu fiz um momento, preparei um momento sobre uma história do Vítor. Certo dia, foi o 18 de janeiro, sobre ti, 18 de janeiro deste ano, o ano presente, tu, nós reunimos em Casa do Bolinha, que é na Carvoeira, na Baleia. Foi a primeira reunião juntos. Foi a primeira reunião juntos, foi o primeiro momento juntos, até posso dizer morada no final e o caralho. Tem um cão que é fedido em atenção a isso. Aviso já. E o Vítor, aconteceu-lhe uma coisa e ele mandou-lhe dois áudios sobre isso e eu vou passar aqui os áudios para perceberem a história. Eu nunca estive numa posição tão humilde na minha vida. Eu, há cerca de 45 minutos atrás, parei numa estação de serviço e cometi um erro, que foi, pedi um café. Arranquei, estava há cerca de 20 minutos e começo a me dar uma vontade de cagar de um caralhão. E eu faço o que toda a gente faz quando está com vontade de cagar e estar a conduzir, que é, acelero. No momento em que eu estou a ultrapassar, não sei, apanhei um bocadinho de terra do lado ou caralho e furou o pneu. Estou neste momento, temos Vítor Sá. Isto é a primeira impressão que nós temos de Vítor Sá. Vítor Sá, a primeira impressão que é, tive um acidente e estou neste momento, na carvoeira, na baleia, desemparado com o carro. O que é que aconteceu a seguir? Está resumido neste próximo áudio. Vou a chamar o robó, estou à procura dos papéis, não sei o que, não sei o que mais. O que é que acontece? Eu continuo com vontade de cagar, certo? Tipo, a vontade de cagar, tipo, o meu cérebro não ficou tipo, ah, ok, isto vai para o segundo plano. Não, no meu cérebro só está caga, caga, caga. E eu, com uma certa vingança que sinto pela carvoeira neste momento, antes de chamar o robó, encosto-me ali de lado, verifico que tenho coisas para limpar o cu e cago à bandame. Deixei-lhe um presente. Então, aparentemente Vítor cagou, acho que eu resumo bem, cago à bandame, à beira da carvoeira na baleia. Então, eu preparei um tema com alguma ajuda, num estúdio real, isto foi preparado. Agora vou orientar-vos um bocadinho para o contexto faroeste. Esta é a história de um grave acidente, de 8 de janeiro, do ano presente. Vítor, Vítor Sá Um pneu furado em um suplente, o homem gostou e deixou um presente. Vítor, cagou lá Bebeu um café, com preços inflacionados, carro e metabolismo, ambos acelerados. Despegou nessa fé, mas o destino atacou, carregou com o pé e o intestino desabou. Vítor, cagou na coruja e ouviu-se uma sirene, e um homem lá cagava no escuro junto ao BM. E esta é uma lição para quem nunca, nunca teme, a noite é um bar que o intestino está no leme. Vítor, cagou na coruja e ouviu-se uma sirene, e um homem lá cagou na coruja e ouviu-se uma sirene. Talvez um dia o meu corpo me trão, e a campo que não ouviu-te a cagar à Vandame. Jean, Jean que levanta-me. Podia ter pedido boleia na beira, em vez disso cagou na baleia carvoeira. Esta é a lenda, tornada em canção, do homem que comeu seu peso em cada refeição. Passou-me a coruja e ouviu-se uma sirene, e um homem lá cagava no escuro junto ao BM. E esta é uma lição para quem nunca, nunca teme, a noite é um bar que o intestino está no leme. Passou-me a coruja e ouviu-se uma sirene, e um homem lá cagava no escuro junto ao BM. E esta é uma lição para quem nunca teme, e um homem lá cagava no escuro junto ao BM. Passou-me a coruja e ouviu-se uma sirene, e um homem lá cagava no escuro junto ao BM. Passou-me a coruja e ouviu-se uma sirene, e um homem lá cagava no escuro junto ao BM. E esta é uma lição para quem nunca, nunca teme, a noite é um bar que o intestino está no leme. Passou-me a coruja e ouviu-se uma sirene, e um homem lá cagava no escuro junto ao BM. Obrigado.